Em estúdio, para analisar os temas do dia está João Queiroz, diretor de negociação, João da Gobolim, importa dizê-lo, João, muito boa tarde. Começamos por este leilão de Espanha e, nomeadamente, pelos resultados do leilão, acabaste por ficar de alguma forma surpreendido, uma vez que a expectativa que se vinha a gerar era que hoje poderia marcar aquele momento em que Espanha vai dizer ok, vamos precisar de pedir um resgate total porque as ilas estão a tornar-se demasiadamente altas, mas a verdade é que parece que, pelo menos para já, o momento ainda não chegou. É verdade. Por esta via, se olharmos puramente para os resultados, a taxa de juros obtida e a procura obtida face às incertezas que ainda pendem relativamente à questão de Espanha, sobretudo a questão do puzzle, vamos colocar assim, o puzzle político de Espanha, tem algumas definições que carecem ainda de ser definidas e, tendo em conta que, continuamos ainda, é pedido um resgate total, é pedido um resgate parcial, estamos à espera dos detalhes relativamente à questão do setor bancário espanhol, não vou dizer ibérico. A próxima semana vai ser bastante importante, no caso espanhol, com esse relatório da Moody's que estás a falar, os testes de stress, espera-se que de Guindos apresente mais medidas, mais reformas. Como investidor, vou imitar um bocado os políticos, sim, vou empurrar mais um bocado para a frente as expectativas e esperar pelos novos dados, mas para já, se olharmos para os dados da taxa fixa, dívida soberana, se olharmos para a dívida corporativa e se olharmos para as ações cotadas em Espanha, estes três grupos, parece-se à partida, o mercado parece acreditar que o pior momento possa já ter ficado para trás. Podemos estar a conduzir agora um bocado, olhar para o espelho retrovisor e dizer que já me desviei de alguns percalços e poder acreditar que para a frente tudo possa ser melhor do que aquilo que já passámos. Basicamente, se olharmos para a descompressão que alguns ativos tiveram, os prêmios de risco estão mais baixos do que aquilo que se observou, e tendo em conta agora três marcos, a questão do Parlamento, do Tribunal Constitucional Alemão, ter feito a aprovação relativamente àquela estrutura de ajuda, relativamente ao que o BCE anunciou, relativamente ao FED, à partida, relativamente à questão de Espanha, poderá não ser agora a questão, não ser a questão espanhola o mais relevante. Queres com isso dizer, João? Que a maior parte dos investidores provavelmente já incorporou que, tal como Portugal e a Grécia, é uma questão de tempo, é uma questão de dinheiro. Mas que não evitam um resgate total, é isso? Provavelmente. Neste momento, probabilidade de 50% atribuída pela maior parte dos investidores. E não admiraria se houvesse um resgate total. E dentro do que vai ser implementado, das medidas draconianas que continuam a ser implementadas, relativamente à economia espanhola, provavelmente, se calhar, este alívio poderia, com alguma probabilidade, continuar. Alívio do prémio de risco exigido. Até porque estamos a falar aqui numa grande economia, também muito aberta, com características diferentes daquelas que têm Irlanda, Portugal e a Grécia. Estamos a falar numa economia que faz uma grande relação entre a Europa e, sobretudo, a América Latina. E olhamos para a América Latina, o espaço de desenvolvimento é diferente e o desempenho continua a ser diferente face àquilo que se observa aqui no velho continente, no sentido literal da expressão. João, se olharmos para os valores emitidos hoje por Espanha, já se está, pode dizer-se que já se está a sentir o efeito BCE no mercado primário. Isto é, na emissão mais longa, a 10 anos, que normalmente é referência para o financiamento dos países, que se costumam financiar a mais longo prazo, emitiram apenas 860 milhões, sensivelmente. Na emissão, há 3 anos, sob a proteção no mercado secundário do BCE, então aí fez-se uma emissão, quase a totalidade da emissão de hoje, que foi de 4.800 milhões. É verdade. Foi uma jogada pelo seguro também. É uma, tirando aqui as graçolas políticas, sim, no sentido de que a maior parte dos investidores têm sempre aqui a antecipar um bocado aquilo que os bancos centrais fazem. Se já se gerou esta expectativa e esta janela de que o Estado pode estar atuante a prazo, o mercado antecipa e assume já o risco, na perspectiva de que, faça ao que foi anunciado pelo BCE, provavelmente, se os riscos aumentarem ou a incerteza a crescer, nesse cenário poderei encostar os títulos junto de um BCE e, dessa forma, poder repartir um bocado. Nesta altura, isso sim, não. Com esta emissão, provavelmente, há uns meses atrás, teríamos um montante mais equilibrado entre os 3 e os 10 anos, o montante colocado. Diria que sim. Neste momento, provavelmente, muitos investidores estão a utilizar mais esse racional, mais esse espaço de conforto para assumir aqui um risco para maturidades maiores. Tal como aconteceu um bocado aqui também com Portugal. Foi interessante ver... Exatamente. Nomeadamente, há 18 meses, que, neste caso, é a maturidade mais longa. E passo aqui uma frase de um colega meu, que é responsável pela dívida, que ele dizia, relativamente aos 18 meses, como são, estamos a falar, em bilhetes do tesouro, qualquer hipotético air cut ou uma redução daquilo que seria o capital a prazo, não costuma atingir este tipo de instrumentos de dívida. Estamos a falar num outro tipo, numa outra componente de dívida, é que poderia ter aqui outro tipo de percepção. Para já, foi um resultado muito bom, assim como relativamente para a Espanha, tendo em conta que, para já, o que continuamos a fazer é, estritamente, a tentar ganhar tempo e alargar os prazos para fazer o ajustamento. Basicamente, é isso que estamos a fazer. Estamos a aumentar... Continuamos a aumentar o serviço da dívida. E não nos podemos esquecer que, enquanto que Espanha e outros países vão conseguindo emitir dívida para lá, num montante, chamemos-lhe assim, protegido pelo Banco Central Europeu, da maturidade, aliás, protegida pelo Banco Central Europeu, a verdade é que Portugal, para já, tudo o que pode emitir são montantes que estão dentro desta área de abrangência. Os 18 meses é o período máximo. Acaba por ser o teste mais próximo da realidade que Portugal tem nesta altura. Como vocês já passaram cá, várias peças, vou-me socorrer e vou ressalvar as boas ideias, acho que devem ser repetidas. Estamos a falar aqui de duas realidades diferentes. Espanha conseguiu ter superávitos no setor Estado. Teve crescimentos, apesar de voláteis, apresenta crescimentos económicos que não são comparáveis com os nossos, infelizmente. A vermos lá chegar, qualquer dia, provavelmente conseguiremos suplantar-se. Agora, há aqui diferentes percepções sobre as duas economias, uma pequena economia muito aberta, a nossa, noutra estamos a falar na quarta, quinta maior economia da Europa, com um peso bastante interessante relativamente aos mercados emergentes. Inclusive um peso negocial diferente em caso de pedido de ajuda. Exatamente, tem uma outra percepção, tem uma outra relevância, e também há aqui uma conjugação política bastante interessante, eles colarem-se bastante à questão da Itália e dizerem, se acontecer alguma coisa, seria aqui... Atinge os dois. Exatamente, não será uma craterazinha, mas estamos a falar já com alguma dimensão, a refletir-se em todo o espaço da zona euro. E esse reflexo vai-se olhando, vamos vendo estes dados que vão sendo anunciados relativamente ao espaço da zona euro, relativamente ao espaço também da Alemanha e da França, e vemos que esses impactos estão aí, surgem lentamente e devagar, mas vão surgindo. João, olhando para os Estados Unidos, e uma entrevista que foi dada ontem pelo Presidente da Reserva Federal de St. Louis à Reuters, dizia que o momento para avançar com o QE3, ou o QE3, não seria o ideal agora, seria melhor esperar, primeiro por mais decisões na Europa, tentar perceber que conclusões é que vão ser tiradas e que resoluções para esta crise, e só depois avançar. Parece-te que seria esse o cenário ideal na atual conjuntura para a Fed? Eu tendo a concordar com essa afirmação, e para ser consistente com o que disse na quinta-feira passada, que era, provavelmente, poderá ainda ser cedo, tendo em conta que não se sabe qual é o impacto que a zona euro ainda pode provocar relativamente à evolução do crescimento económico global e em especial dos Estados Unidos, e tendo em conta que há alguns dados que carecem de obter maior tração, taxa de crescimento do emprego, precisa de estar mais sustentado, tendo em conta estes factos, provavelmente, se calhar, mais o último trimestre deste ano, ou final deste ano, poderia ser uma melhor janela para poder colocar esta cartada. Agora, provavelmente, agora vou ser subjetivo, a questão também das presidenciais estarem aí à porta também. Teve um peso importante. Com grande probabilidade, diria eu. Até porque sabemos que Ben Bernanke, caso Romney vença as eleições, vai deixar a cadeira da Fed. Pelo menos foi essa uma das garantias já deixadas pelo candidato republicano. Pronto, essa passou-me, mas, provavelmente, e eu acredito que Ben Bernanke possa ter, tenha um espírito independente. Não quero dizer que tenha tomado a decisão por esse motivo ou pelas declarações, até porque eu estimo antes. E, provavelmente, Ben Bernanke também tem alguma capacidade de antevisão, tem outro conjunto de variáveis mais para a frente, tem alguns indicadores avançados, mas, para já, face aos dados que nós temos, que conhecemos e que estarão, e vão sendo disponíveis, os menos voláteis pelo menos, provavelmente haveria aqui mais algum espaço para dar. Para já, o que é que isto provocou? Verificou-se aquilo que foi a evolução do dólar, teve uma deprecição muito rápida, que teve algum impacto aqui também nas exportações da zona euro. Olhando rapidamente ainda para outra questão, João, estamos a ficar sem tempo. A apresentação de resultados relativa ao terceiro trimestre está quase aí a chegar. Esperam-se surpresas, mas pelo sentido oposto, ou seja, surpresas negativas e em linha com aquilo que tem acontecido na zona euro. Resultados menos positivos nos Estados Unidos. Se olharmos estritamente aquilo que foram os reportes relativamente aos resultados do segundo trimestre e a antevisão daquilo que é o crescimento das vendas e dos resultados, sobretudo a parte da rentabilidade ou a margem de rentabilidade, as perspectivas não eram muito simpáticas relativamente ao terceiro trimestre, com algumas revisões relativamente ao final do ano. Isto em média. Portanto, se não houve uma alteração da realidade e se essas percepções foram bem conduzidas e bem analisadas por cada uma das empresas, provavelmente, em média, não teríamos o melhor cenário neste momento. Contudo, olhando para as ações, o que vemos é que nós estamos muito longe, quer no DAX, quer relativamente ao S&P, em valores não muito longe dos máximos históricos de vários anos e carecem aqui de alguma validação. Provavelmente, aqui poderemos observar mais alguma volatilidade em alguns setores onde a questão da despesa pode ser mais relevante. O investimento não digo, porque aqui a cartada da liquidez e a perspectiva de que continua a haver liquidez abundante nos mercados, tenderia a nos refletir um bocado. Se calhar as tecnológicas aqui continuam a ter um desempenho, se prendendo mais pela positiva, e não estou a falar só na Apple, mas provavelmente num outro tipo de setores, como por exemplo o extrativo ou o petrolífero, se calhar vamos ter aqui, ou também da distribuição e do retalho, se calhar mais volatilidade em termos daquilo que é, em termos de resultados e percepção da evolução das margens de receitas. João, muito obrigado pela tua análise. João Queiroz, diretor de negociação da GoBulling, a altura para um curto intervalo, não sai daí.